Fala aí rapaziada, top 3 dicas para quem é iniciante na calistenia. Primeira, o aquecimento. Não negligencie o aquecimento. O aquecimento é importante que você vai aquecer a musculatura, vai mandar sangue. Isso vai evitar lesão e o seu treino vai render mais. Segunda dica, tenha uma rotina de treino. Ah, quero treinar para movimento, monte uma rotina de movimento. Quero treinar para shape, monte uma rotina para shape. Se vocês quiserem, eu faço um vídeo sobre minhas rotinas. Terceira dica, terceira dica, foca nos básicos. Ah, comecei agora, já vou pegar full planche. Calma, meu parceiro, não é assim, mano. Você tem que focar nos básicos, barra, dips nas paralelas, muscle up, flexão, esses básicos aí. E treinando projeição, entendeu? Fortalecer o seu corpo para depois pegar os moves. É isso aí, rapaziada. E pra você que quer meter o shape em casa, shape home na bio. É nóis.